Fala galera aqui, Ken! Fala vagabes, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite! E bom, manos, como todo mundo já deve saber, hoje teve o lançamento da nona temporada do Fortnite Battle Royale. Muitas skins foram lançadas hoje no passe de batalha, obviamente skins novas, né? E outras skins também foram encontradas dentro dos arquivos do jogo. Então nesse vídeo, vou mostrar todos os itens que serão lançados ao longo das próximas semanas na loja e também outras novidades, ok? E pra começar, eu quero falar das skins encontradas. A única skin encontrada que é da categoria lendária é essa skin aí, manos, a skin da Velocity. Uma skin que ia custar 2 mil V-Bucks na loja e dá pra ver que é a versão feminina da skin do Raptor, tá ligado? Que é aquela skin que foi lançada há muito tempo já no jogo e finalmente ele ganhou a sua versão feminina, que parece ser bem da hora. E como eu disse, ela será lançada em breve no jogo. Outras duas skins encontradas são da categoria épica. Tem a versão masculina que se chama Ether, acho que é assim que se fala. Que é esse cara aí com o cabelo muito estiloso, com uma roupa toda modernona e o cara super chique. Enfim, ele vai custar 1.500 V-Bucks. Na loja também tem a versão feminina que se chama Versa, que é essa mulherzinha aí, né? Também toda tecnológica e ela também irá custar 1.500 V-Bucks. Outra skin encontrada por essa aqui é da categoria rara, se chama Cryptic. E acho que é assim que se fala todos os nomes estranhos das skins aqui, né? Que é esse cara, né? Que parece aquele boneco da propaganda da team, tá ligado? Só que nesse caso aqui é o cara todo pintado de preto, com um olho amarelo, o cara todo estranho, né? Todo sinistrão, com um capuz boné. Enfim, essa skin vai custar 1.200 V-Bucks na loja. E a última skin encontrada nos arquivos do jogo é a skin da Bracer, que é essa skin em comum. Ou seja, ela irá custar apenas 800 V-Bucks. Eu achei essa skin bem da hora pra ser uma skin bem barata, tá ligado? Então fique ligado, caso você gostou dessas skins, elas serão lançadas ao longo das próximas semanas na loja, tá? E pra quem tá na dúvida, hoje a loja não lançou novos itens depois da atualização da temporada. Em algumas atualizações eles colocam na loja logo depois do update, algum novo item. Mas hoje, depois da atualização da temporada 9, não apareceu nenhum item na loja de novidades, tá? Pra quem ainda tem essa dúvida. E bom, manos, agora eu quero falar das mochilas. Uma mochila encontrada é da categoria lendária, obviamente é da skin da Velocity, e se chama Bomber Bag, que é essa mochila aí. E outras duas mochilas encontradas são da categoria épica, com certeza, né? Das skins épicas que eu falei antes também. Tem a mochila CNXN e também tem a mochila Pre-Renzy. Acho que assim, olha os nomes das mochilas. Enfim, essas duas mochilas são das skins épicas também. E também foi encontrada uma mochila rara, né? Que com certeza é da skin do Cryptic. Que é essa mochila aí, muito louca, que se chama Spectral Spine. Que é tipo uma espinha espectral, né? Como o próprio nome já diz. Muito louco essa mochila, achei bem interessante mesmo. E duas Asa Deltas foram encontradas nos arquivos do jogo. Uma delas é da categoria épica e se chama Salt Bomber. Que é esse avião aí, né? Muito maluco. E essa Asa Deltas tá com 1.200 V-Bucks na loja. E também a outra Asa Deltas foi encontrada, porém essa aqui é da categoria rara. E se chama Tech Turbine. Que é essa Asa Deltas muito maluca aí, né? Da cor vermelha. E também agora eu quero falar dos envelopamentos. Três envelopamentos foram vazados. Um deles é da categoria rara e se chama Enigma. Que parece ser muito da hora também. Um degradê ali rosa com azul, tá ligado? Hoje no passe de batalha lançou um envelopamento muito da hora. Pelo menos gostei muito. Que é tipo esse degradezão, né? Com vermelho e azul. Achei muito top. Então esse Enigma aqui parece ser bem legal também. E os outros dois envelopamentos são da categoria em comum. Um deles se chama Bubble Gun. Que é tipo um babaloo, tá ligado? Um chicletezinho ali. Esse estilo mais ou menos. E também o envelopamento Royale Air Force, tá ligado? E pelo que parece, mano. Eu acho que vai ter alguma skin de avião. Ou pelo menos desafios de algum modo do avião, tá ligado? Porque tem o envelopamento de avião aqui. E também foi encontrado umas a delta de avião. Mas por enquanto, né? Tudo indica que esses itens serão lançados na loja. Então caso você gostou desses itens. Fique ligado que eles serão lançados ao longo das próximas semanas, ok? E por fim, eu quero falar das danças e gestas. Apenas duas danças foram encontradas nos arquivos do jogo. Uma delas é da categoria rara e se chama Old School. Que é essa dança aí. E a última dança barra gesto encontrado é da categoria em comum. E se chama Prickly Pose. Que é esse gesto aí. Então esses foram todos itens encontrados nos arquivos depois da atualização de hoje, da nona temporada. Mas é claro que muitos itens estão sendo mais protegidos pela Epic Games e não foram vazados, tá? Então é bem possível que ao longo das próximas semanas apareçam outros itens na loja de surpresa que não foram vazados pelos leakers. Então já deixa aí embaixo nos comentários qual desses itens que foram vazados que você mais gostou. E se você também acha que vale a pena poupar seus E-Bucks para comprar alguns deles. E eu quero saber as opiniões de vocês. E bom, manos. Hoje também lançou desafios novos, tá? Olhem só. Hoje lançou os desafios da Utopia. Acho que é assim que se fala Utopia. Sei lá como é que se fala essa palavra. Enfim, manos. Que são os desafios aí da temporada que libera a skin secreta dessa temporada, né? E a skin secreta dessa temporada, diferentemente das outras temporadas. Ela é liberada quando você coleta 90 Fortbytes. Pra quem não sabe o que são Fortbytes, também liberou outra parada de desafios com relação aos Fortbytes. Olhem só. Fortbyte é um quebra-cabeça gigante de 100 Fortbytes no total, tá? E cada Fortbyte tem um desafio para você estar liberando ele, tá? Então no total são 100 desafios. Mas é claro, todos eles são bem simples de serem resolvidos. Hoje já liberou 18 Fortbytes. E os desafios são os seguintes. O Fortbyte de número 10 tem duas peças no quebra-cabeça. Como dá pra ver ali, né? Uma em cada canto. E você libera, né? Conseguindo a experiência. Um deles você libera conseguindo 175 mil de experiência. E outro 60 mil de experiência. O Fortbyte de número 13 você consegue encontrando o local oculto no hotel de carregamento da semana 2. Ou seja, você só libera esse Fortbyte na semana 2. O de número 25 você consegue chegando na categoria 40 do passe de batalha. O de número 35 você consegue ganhando 225 mil de experiência. E o de número 36 você consegue usando o traje sentinela em uma ilha congelada. E esse é o único Fortbyte, né? Que tem um desafio diferenciado liberado hoje. Pra resolver esse desafio é muito simples. É só você pegar o traje sentinela, que é da categoria 1 do passe de batalha. Aquela galinha robô gigante, tá ligado? E você vai lá naquela pequena ilha de neve, né? Que tá afastada da ilha principal do jogo. Exatamente onde eu estou mostrando esse vídeo pra vocês. É só você cair nesse local que você libera esse Fortbyte escondido. O de número 39 você consegue concluindo 6 desafios da semana 2. E o de número 44 você consegue chegando na categoria 20 do passe de batalha. O de número 46 você consegue chegando na categoria 100 do passe de batalha. Ou seja, esse vai ser um dos últimos, né? A gente liberar. O de número 57 você consegue, né? Ficando entre os 10 melhores no modo esquadrão, no modo duplas ou no modo solo 25 vezes. O de número 66 você consegue ficando entre os 10 melhores no modo esquadrão, no modo dupla ou no modo solo 75 vezes. E o de número 71 você consegue concluindo 6 desafios da semana 1. Esse aqui você também consegue liberar agora, né? Se você resolver os desafios. E lembrando que hoje eu já fiz o vídeo, né? Dando dicas de como resolver os desafios da semana 1. Por isso você já pode estar liberando o Fortbyte de número 71. Lembrando que ao longo da temporada mais terabytes, mais Fortbytes na verdade, né? Eu tô confundindo o nome aqui, serão liberados. Ou seja, mais desafios serão liberados. Se tiver outro desafio diferenciado, né? Vou trazer aqui no canal como resolver. Os de hoje, né? Dos 18, apenas um deles é diferenciado. Que eu acho que vale a pena fazer um vídeo mostrando como resolver. Mas os outros são bem simples. É só você julgar que você vai liberar ao longo dessa temporada 9. Eu achei isso um negócio bem interessante, tá ligado? Essa parada de quebra-cabeça gigante, tá? Um negócio bem diferente mesmo. E como eu já disse antes, pra você liberar a skin secreta dessa temporada, não é por desafios semanais como eram nas outras temporadas. Dessa vez, é conseguindo 90 Fortbytes no total ao longo dessa temporada 9. E bom, mano, hoje também liberou os desafios das skins do passe de batalha, né? As skins da categoria 1 possuem vários desafios. Olhem só. A skin da Rox, você consegue desbloquear vários níveis dela, estágios no caso. E você também consegue liberar uma picareta dela coletando 45 Fortbytes. E a picareta dela é muito bacana e se chama Machados Harmônicos, que é da categoria Épica. E você também consegue liberar uma dança, né? Um gesto, na verdade, completando 20 desafios semanais, que é o gesto Enoix, que é esse gesto aí. E os desafios da outra skin da categoria 1 do passe, que é a skin do Sentinela, são esses desafios aqui. Que é basicamente pra você coletar Fortbytes. E um deles você libera uma dancinha, que é essa dancinha aí, manos. E por fim, eu quero falar do guarda-chuva de recompensa de vitória. Vocês estão ligados que toda temporada, quando você ganha pelo menos uma partida, você recebe um guarda-chuva na sua conta, né? E o guarda-chuva dessa temporada é esse aí, manos. Como dá pra ver, ele é muito lindo, tá ligado? O guarda-chuva da temporada passada, eu gostei bastante, muito por conta do som que ele fazia. Mas esse aqui, eu não ganhei ele ainda, então não sei o som que ele faz, mas a parte dele, achei bem bacana, com certeza. Vou usar bastante ele ao longo dessa temporada aqui. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixe embaixo nos comentários qual item que foi vazado na atualização de hoje, que você mais gostou. E também comente se você gostou ou não dessa parada nova, né? Dos Fortbytes colocados nessa temporada aí no Fortnite Battle Royale. E se você gostou do vídeo, deixa o like porque não custa nada e vai estar me ajudando demais. E mande esse vídeo para seus amigos, para eles ficarem sabendo de todos os itens vazados na atualização de hoje. E também para eles ficarem ligados em todos os desafios que tem aí ao longo dessa temporada. E mande para seu amigo também que adora comprar novos itens na loja, para ele dar aquela poupada nos V-Bucks, caso ele goste de algum novo item vazado hoje, né? Então é isso, galera. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou, se eu fui!